Você sabe qual que é a raça que combina mais com você? É? Sabe? Já tem uma que é tua cara aí? A veterinária Giovanna Rumiato voltou hoje, ela vai falar das personalidades de alguns cachorrinhos. Tudo bem, Giovanna? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por ter vindo mais uma vez, viu? E hoje você trouxe um uau, uau, coisa mais linda do mundo, eu tô encantada com ele aqui, gente. Como que é o nome dele? Tênis. Que raça que o tênis tem? Ele é o Bouterree. Que engraçado falar isso. Que raça que ele tem? Que raça que o tênis tem? Parece que é a marca do tênis, né? Mas ele chama tênis, gente. É, ele chama tênis. Eu tenho risada aqui. Por que que ele chama tênis? Conta aí. Ele foi adotado, adulto já, com três anos. E ele veio pra tomar conta da empresa. Quando ele chegou na empresa, meu cunhado falou assim, ah, ele tem cara de tênis, vamos deixar tênis. E aí ficou tênis. Mas na realidade ele chama Snoopy. Entendi. Mas ele tem cara de tênis, aqueles tênis branquinhos, né? Sem fazer propaganda, ele parece um tênis. Parece. Parece um tênis específico, né? Agora, ele tem quantos anos? Ele tem 16 anos, né? Ele tá idosinho, então. Super idosinho. Deixa eu falar um oizinho. Oi, oi, tênis. Ele tá de boa, a Chanel tá aqui, ele tá bem tranquilo, né? Ele é muito bom. Ô, Gi, é importante a gente analisar, ver, estudar a personalidade dos cães, as pessoas que estão querendo comprar, né? Que tem uma raça que sempre gostou. Eu sou um exemplo disso. A Chanelzinha, o Yorkshire, que é a raça da minha, da Chanel, é uma raça que desde de pequena eu falava que eu queria ter. Ah, sim. Era o meu sonho, assim. Só que daí eu pesquisei sobre a raça, inclusive, quando eu fui comprar, falaram, nossa, a York late bastante e tal. Enfim, eu até, eu acho que ela pegou um pouco da personalidade da casa, porque ela late só pra comida. Sim. E pro resto, ela é tranquilíssima, ela não late. Mas eu estudei também sobre a raça, porque se fosse uma raça que não combinava até com o meu estilo de vida, eu acho que eu não compraria. É importante a gente fazer essa análise pra não se frustrar depois? Muito, muito importante. Quais são os pontos que a gente tem que observar bem, Giovana? Se o animal é de uma personalidade que demanda muito espaço, que brinca muito, que late muito, se ele é de uma, você mora também, se você pega um cão que é muito barulhento como o Schnauzer, os vizinhos vão reclamar, o Pinscher, os vizinhos vão reclamar. Entendi. Então, se você não tem tempo, não adianta você querer adotar um labrador ou comprar um labrador, o labrador é uma raça que demanda bastante energia, que senão ele acaba ficando obeso. Entendi. Eu já recomendo uma raça mais calma, um bulldog inglês, uma coisa assim mais... Aí assim, vamos falar das personalidades das pessoas, de nós humanos. Uma pessoa que seja mais calma, uma pessoa tranquila, tem que partir pra que raça? Um bulldog inglês, é uma raça muito boa. Coloca a foto do bulldog inglês, a gente tem foto do bulldog inglês. O bulldog inglês é aquele bem gordo, é aquele do desenho, não é? É, é o desenho. É o do Tony Jerry, é o Tony Jerry, é aquele cachorro que é o inimigo da gente. Que é bem troncudinho, assim, do Tony Jerry, é verdade. É esse daí, esse daí tá filhotinho. Minha mãe tem um bulldog inglês, o Baruki, coisa mais linda do mundo. O Baruki é abençoado, né, sabia? É! É! Assim, o estado abençoado. Olha, eu não sabia! É, tem dois pacientes chamados Baruki. É, a minha mãe tem o Baruki, ele fica bem gordão, esse cachorro, né? É, ele vai ficar bem gordão. Esse já é um francês, um bulldog francês. Esse é o bulldog francês, tá? Então, mas pra pessoas calmas, então, bulldog inglês. O bullterrier também é um cão bem calmo. Que é o tênis, aqui. É. Tá. E o bulldog francês que a gente viu ali, o pretinho? Esse aí é um cachorro mais barulhento. Ele late bastante. Ah, eu recomendo ele pra onde tenha crianças, porque ele vai ter que gastar energia junto com a criança. E quais outras raças, assim, pra pessoas agitadas? Pra pessoas bem agitadas, que não param, hiperativas, enfim. Pinscher, extremamente agitado. O beagle, o beagle pra criança, ele é perfeito. É, ele é arteirinho? Super arteirinho. E você tá dando bronca nele, ele tá ali abandando o rabo pra você. Tipo, acaba logo a bronca, porque eu vou continuar fazendo a bagunça, né? O beagle é aquele do Snoopy. O Snoopy, é. O beagle é bem agitado. O beagle, o beagle, o Golden, são bem agitados. Até uma certa fase. O labrador e o Golden, depois eles vão amadurecendo, eles vão ficando um pouco mais calmos. Até em função da idade, né? Aí é a hora que a gente tem que cuidar pra eles não começarem a ganhar peso, como aconteceu aqui com o tênis. Como aconteceu com o tênis. Gente, ele tá muito de boa, muito tranquilo. Ele tá quase dormindo aqui, ó. Ele é assim o dia todo. É. Mas isso é porque ele é idoso ou desde pequeno ele é assim? Quando ele veio pra nós, ele era bem... com outros animais, ele era muito ativo, até chegava a ser agressivo. Ele não aceitava. Mas depois, com o passar do tempo, ele foi ficando mais calmo. A gente teve que castrar ele, ele teve um problema sério, a gente teve que castrar. E ele foi ganhando peso e ficando cada vez mais calmo. Mas é uma raça que ele costuma, ele especialmente, ele tá calmo aqui. Porque eu tô aqui junto. Mas na minha casa, se você tentar entrar, a conversa é outra. Entendi. Se meus crianças ficam brincando no gramado da frente, ele tá solto ali junto, ele senta no portão, se posiciona no portão e ali ele fica. Olha, guardando mesmo, né? É um sentimento de guarda muito grande. Legal. Pra pessoas que sofrem com uma depressão, algumas pessoas mais pra baixo, assim, pra baixo, qual a raça que é ideal? Ai, eu posso te falar, amor, que eu gosto e que não é raça? É o vira-lata. Eu acho eles perfeitos. Eu ia falar do vira-lata também, a gente ia falar. Porque, o que eu queria perguntar, o vira-lata, ele se adapta com a personalidade do dono mais do que os cachorros de raça? Eu não diria que mais que o cão de raça, mas ele se adapta bem, sim. Ele tem mais facilidade de se adaptar? Sim, principalmente se ele vier da rua, aquele animal que já sofreu. Que já foi judiado, enfim, sofreu agressões. Sim. Eles, é porque, eu tô perguntando isso porque eu já ouvi falar que os vira-latas, eles são muito mais agradecidos, né? Aos donos do que os cachorros comprados de raça, enfim. Sim. Eles são mais resistentes, né? Eu não tenho nada contra a raça nenhuma, eu gosto de todas as raças. Mas quando eu dou assistência a empresas grandes que querem cães de guarda, eu coloco dois, três cães de raça de guarda e um vira-lata, que é o que vai dar o alarme, que é o que vai fazer a ronda realmente, né? Eu gosto muito do vira-lata, apesar de que eu sou fã de qualquer raça, mas eu gosto muito do vira-lata até pelo amor que ele tem, não só ao ambiente, mas ao dono. É um sentimento de gratidão também, né? Basta ver que... Eles sabem, né? Você vê um andarilho na rua, você vê um andarilho, cinco, seis cachorros virados. O que aquela pessoa tem para oferecer? Nada, né? Que não seja carinho. Às vezes nem comida direito, né? Qual raça que é, assim, bem carinhosa, Giovana? Bem carinhosa? Ah, muita criação. O boxeiro é muito carinhoso, muito carinhoso. Os yorks costumam ser carinhosos, os liazes, mas muito vai da criação. Entendi. Na criação, do que o dono oferece para o cão. Esse aqui é um cão que, na história dele, ele foi criado para as lutas com animais, ou com outros cães, ou com touros. Só que, esse meu cachorro, especificamente, ele nunca viu uma corrente. Então, a maneira com que ele é criado, ele só vai responder ao carinho. Entendi. Gente, ele dormiu. Olha que gostoso. Até se você parar para pensar, ele não aceitava você ter um boulterrier e uma york no mesmo ambiente. É mesmo? É, porque ele não se adapta a um outro animal tão pequeno. E você vê que ele não está nem aí para ela. Ele está tranquilo. Ela está aqui, tranquila, na caminha dela. Agora, a gente mostrou o bulldog inglês, mostramos o bulldog francês, que são cachorros, assim, que estão, entre aspas, na moda. Moda. Tem outros cachorros que estão bem na moda também. Eu quero que você fale um pouquinho da personalidade deles, que é o Spitz Alemão. Ah, o Lulu da Pomerânia. Que é esse daí. Esse daí. Porque o pessoal tem comprado, assim, ator que é direito, não é um cachorro barato. E, às vezes, compra pela moda mesmo, pela tendência, e não sabe a personalidade do cachorro. Qual é a personalidade dele? Eles são um pouco mais agressivos. Eles têm problemas comportamentais. Eles costumam não saber dividir o colo do dono. Ah, é aquele cachorro que, se está no colo, o outro vem perto, ele late, ele avança. É. Normalmente, a pessoa adquire um animal desse e depois o casal vai acabar engravidando. E aí, esse cão não aceita a chegada do nenê. Isso é muito complicado. É uma raça um pouquinho mais complicada com relação a essa e o liasa. Mas lembrando... Ah, e o liasa também. Lembrando que tudo depende da criação. Sim. O animal é o espelho do dono. A gente diz isso na clínica sempre. Da mesma forma que a gente tem aquele animal que é um pouco mais carente, aquele dono que precisa, aquele doutor que precisa de um pouco mais de atenção, né, da nossa parte. O animal é da mesma forma. Tem aquele animal que é agitado, que já chega na sala de espera, derrubando tudo, ele é brincalhão, o dono também tem essa personalidade, né? Agora, tem um que eu acho uma graça, que é o Pug. O Pug, a carinha dele já é de levado. Condiz o que eu estou falando. Esse aí é o Pug, ó. E está na moda também. O pessoal tem comprado um monte de Pug. A gente recebeu um Pug aqui uma vez no estúdio, lembra, meninas? Ele praticamente destruiu o estúdio. Ele mordia o cadarço do câmera, ele vinha na minha sandália, ele puxava o lacinho da minha sandália. Ele não parou um minuto sequer. É da personalidade mesmo do Pug? Eles são 220 por hora. Eles dormem ligados no tomado e bateria que não acaba. Eles são bem arteiros, sim. Bem arteiros. Bem bagunceiros. Então, ó, gente, fica a dica aí pra vocês que querem adquirir um cão de alguma raça, enfim. Pesquisa antes. Porque às vezes você é um cara tranquilo, que não gosta de sair de casa, é sedentário, né? Às vezes a pessoa é sedentária e vai comprar um labrador, por exemplo, igual você falou, o Golden. É. O Golden também exige, né, sair, passear, enfim. Tem que passear, tem que fazer ele gastar essa energia. Porque é como se você vivesse dentro, você vai pra praia e chove uma semana, você fica dentro do apartamento uma semana. Entendi. É a mesma situação do animal. Aí ele começa com os distúrbios de comportamento, destruir sofá, destruir brinquedo, sapato, destruir tudo que tem na casa. Aí deixa o dono louco. Aí, ah, eu vou desfazer, vou dar o animal porque eu não quero mais. E pensar que quando você adquire um animal desse, olha, esse aqui tá com a gente faz 13 anos, com três que ele já tinha, são, é uma vida, 13 anos. Ele é mais velho que os meus filhos. Olha só. Então, você tem que pensar que você não vai descartar um animal desse, né? Com certeza. Gente, na dúvida, adota um vira-lata. Sim. Sempre. Pronto. Na dúvida, a melhor coisa que você vai fazer, eles são eternamente gratos. Giovana, obrigada, viu, querida? Eu que agradeço. Obrigada por ter trazido o tênis, esse fofo. Eu tenho vontade de abraçar ele. Porque... Obrigada, viu, amor? Eu que agradeço. Obrigada, amiga. Obrigada.